Nesse vídeo eu vou falar sobre produtora de áudio, você que está precisando de uma voz feminina, masculina, com qualidade, com agilidade na entrega do seu material. Tudo bem, meu nome é Nando Pinheiro, tenho mais de 24 anos de comunicação e ao longo dos últimos anos trabalho com a minha voz, atendendo milhares de clientes pelo Brasil e pelo mundo. Mas hoje em especial eu quero falar de uma das maiores produtoras de áudio do Brasil, eu estou falando da Audio5, da Audio5 que está no mercado desde 2003. Audio5 completa no ano que vem, no ano de 2023, estou gravando esse vídeo em 2022, completa 20 anos no segmento, trabalhando com diversas vozes, com produção de áudio, esportes comerciais, esperas telefônicas, locução institucional, locução comercial e você tem um leque bacana de vozes para atender a sua empresa. E o legal da Audio5, na época que eu era diretor da empresa, hoje obviamente ela está em boas mãos, nós tínhamos lá e até hoje tem o plano mensal de gravações. Isso é fantástico, isso é fantástico para a sua empresa, isso é fantástico para a sua produtora de áudio, por que não? E também para a sua produtora de vídeo. Porque você tem um leque de vozes e opções para atender a sua demanda de áudio, isso é muito legal. Aí você paga uma mensalidade e você tem disponível locutores para gravar para a sua empresa. Aí você não se preocupa em enviar o texto, eles fazem toda essa gestão para você. Você envia o texto, eles fazem a seleção do locutor e rapidamente eles retornam para você o seu áudio, o seu material. Como eu disse, institucional, esporte comercial, gravação de off, espera telefônica, com as melhores vozes do Brasil. Uma empresa, vai falar o quê? Uma empresa que está 20 anos no mercado. Você sabe que tem uma máxima no Brasil que a cada 10 empresas que abrem no primeiro ano, 8 fecham. A empresa já está há 20 anos no mercado. Eu sou extremamente suspeito de falar, porque eu fui o fundador dessa grande empresa, da Audi 5, lá em 2003. E agora a nova direção continua esse legado e eu fico muito contente, porque a nova direção faz parte também da minha família. A minha filha continua tocando, a mãe dos meus filhos continua tocando a empresa de uma forma muito profissional. Muito profissional mesmo. Quem conhece a Audi 5, quem está sempre fazendo trabalhos com a Audi 5, só tece em elogios, porque é uma empresa que se preocupa realmente em entregar no mesmo dia o material do cliente. Isso é muito legal. As pessoas precisam de agilidade. Então, na boa, eu indico para cada um de vocês acessar agora mesmo o site www.audio5produções.com.br Ou você procura no Google aí, Audi 5 Produções. Bem, tem aqui o telefone da Audi 5 que você está vendo logo aqui abaixo, tá? Para que você entre em contato com a galera, você que está precisando produção de áudio, você que está precisando de uma gestão bacana para a sua empresa em relação a áudios profissionais com a máxima qualidade. Audi 5, 20 anos no mercado. Essa eu confio, essa eu assino embaixo. Confira aí a vinheta da Audi 5 para que você não esqueça esse nome. A vinheta da Audi 5 para que você não esqueça esse nome.